Apoio Cultural Milênio Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco Mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos Livraria Proton Olá telespectadores, olá alunos e olá mundo Já que estamos falando de uma tecnologia que lida com uma energia imaterial Olha, que lida com uma energia que opera fora do tempo e do espaço Uma energia que tem um poder quase que criativo E tem mesmo Essa mesma energia criadora é a que trabalha dentro desses motores Então, essa ciência que o Dr. Norberto Kepp desenvolveu baseada em cientistas da Europa do fim do século XIX, começo do século XX Cientistas que estavam buscando uma união das disciplinas, inclusive E que não conseguiram chegar a uma compreensão desse grande projeto E o Dr. Kepp, neste livro, por exemplo A Teologia da Física Ele mostra que A mesma energia que nós usamos aqui nos nossos motores É a energia a que se refere a Bíblia Na criação A energia que Deus emana e cria Energia criadora, a energia vital Que mexe com todos os astros Que cria as águas, os ares, as florestas, o ser humano Mantém tudo isso vivo É a mesma energia que nós estudamos aqui Então, por isso que aqui neste livro Tem a figura de Cristo primeiramente Depois de Nikola Tesla Que começou essas pesquisas Incluindo a transcendentalidade que Kepp desenvolveu posteriormente E podemos dizer, sim Teologia e ciência andam não só lado a lado Mas elas se conversam, contribuem E agem de uma forma unificada É formidável Eu acho que as pessoas Inclusive tem tantos cientistas Tantos professores Tanta gente no mundo Que não gosta dessa ideia Ciência aqui, teologia lá Ciência aqui, Deus longe Deus atrapalha a ciência O que é isso? Então, agora na trilogia analítica Essa ciência da psicanálise integral Isso é comprovado Que não pode haver ciência Sem a base da teologia E é isso que o doutor Kepp fez É importante verificar outro grande engano da ciência É a ideia de que o maior vem do menor Então, lá no Museu de Londres Tem assim uma pintura, né? O escultura Mostrando de como o animal menor vai evoluindo Vai, passa a ser assim um macaco E do macaco se transforma num ser humano Isso é o maior erro da ciência na história O menor não faz o maior Ou o maior não vem do menor Então, a questão da evolução Que o indivíduo, por exemplo Que nasce com uma inteligência Mais ou menos pequena Pequenos conhecimentos Com o tempo vai aumentando, melhorando Não O indivíduo A gente pode dizer Ele não veio dos macacos Nós não somos Macaquianos E quem ensina isso pra criança Tá levando a criança Para um beco sem saída Então, a criança Praticamente Tem a voz macacos Como, né? Ou então amebas Não é assim Então O mais importante De tudo isso É que a gente tem que ver Que nós não viemos da selva Nós não viemos dos animais Nós podemos dizer Que a nossa ascendência, né? Que os nossos antigos, assim Ancestrais, né? Que aqueles que moravam no paraíso Não moravam numa floresta O paraíso Era Muito semelhante A um tipo de existência A gente chama dos anjos Primeiramente, né? Nós éramos Estávamos Por exemplo Nesse paraíso Semelhante Aos anjos E Pouco a pouco Devido à desobediência Às leis normais A gente foi Decaindo E se transformando No que somos hoje Então A civilização Que a gente vive Olha, gente Eu posso dizer É anormal É uma civilização Anormal Então Por que que a gente morre, né? Por que que a gente Fica doente? Porque a gente Escolheu um tipo De existência Anormal E não normal Você nem quer falar? É importante notar Que a ciência Que está aí hoje No mundo Ela tenta Entender E explicar A realidade Com base Apenas no Materialismo Naquilo que é Material E dessa forma Tem dificuldade Entender O que é Energética É energia Aqui Na trilogia analítica Isto é feito Unindo O material E o espiritual A realidade Aquilo tudo Que está À nossa volta É material E espiritual Ao mesmo tempo Isso é muito importante Para que a humanidade Possa se desenvolver De fato Chegar finalmente A um estágio De realização De beleza Bondade E verdade Para todos Na trilogia Analítica Física E teologia Caminham De mãos Dadas Não é A matéria Que faz A vida espiritual O espírito É a parte espiritual A parte Que a gente chama Energia Energética Não vem Não vem da matéria Como Isaac Newton Praticamente Assim colocou No mundo Mas o que vem É justamente A energia Eu até Mudei o nome De física Para energética Por causa Disso Porque a Energia É que faz Tudo Então a gente Pode dizer Que o paraíso Aqui chamado Paraíso Perdido É a perda Da vida espiritual É a caída Dando uma vida Assim Vamos dizer Mais animal Numa vida Mais Assim A gente Pode dizer Uma vida Material Dando valor Ao dinheiro Dando valor Ao sexo Dando valor A parte Assim Animal A parte Igual Das bestas Então Nós Caímos Do espírito Para a matéria E não Que um dia A gente vai evoluir Da matéria Para o espírito De maneira Que é muito Importante O mundo Desinverter Essa questão Não é que A ciência Totalmente É errada Não é bem isso Mas a ciência Em geral Tem uma ideia Assim Vamos dizer A física Tratando da física Como se fosse Toda Essa ciência E essa ciência Da física Já esgotou Porque tinha Que fazer Fez E pronto Então Nós temos O nome De energia E essa energia É a parte Vamos dizer Espiritual Quando fala Da nossa alma É o espírito Nós temos A direção Da vida espiritual Que pode ser Uma maravilha Como deveria ser Na criação Ou então Uma desgraça Seguir o demônio De maneira Que O problema Da humanidade É a ausência A ausência Do espírito O centro Da matéria Né César Qual é o nome A questão De inércia Inércia Olha Inércia É a substância In É a não Então Colocando O que não existe É a substância Como a causa De tudo Então E toda a física É baseada Nesse conceito De inércia Que é um conceito De estagnação Como se A estagnação O estado De inação Fosse o mais Essencial Da realidade Então Por exemplo Hoje Baseado nisso Porque a física Ela é uma ciência Que serve de base Para todas as demais A química A medicina A botânica Tudo vem da física Usam as leis Da física Então Essa lei Errada Da física Influenciou A medicina A ponto De a gente Achar que Os pensamentos E os sentimentos São produzidos Pelo cérebro físico Pelas reações Químicas Dos neurônios Então nota Que se eu acredito Numa coisa Dessa Eu corto Completamente A espiritualidade Que é A nossa essência A nossa base É espiritual Não é material Então Então neste sentido A gente está invertido E quanto mais A física Se desenvolve Nesse pensamento Invertido Mais a gente Se afasta Do criador Mais a gente Se afasta De Deus Porque procura Porque procura Explicações Invertidas Materiais Para aquilo Que só encontra Sustentação No espírito Interessante O que o senhor Falou agora Que as ideias Por exemplo Os conceitos As virtudes Vem do alto Vem do criador Que o ser humano Capta Por exemplo Se tem uma ideia Brilhante A criação De algo incrível É que veio do alto As ideias Não são Assim Produtos Da mente Produtos Da inteligência A medicina Totalmente Errada Quando acha Que As ideias Os pensamentos As intenções Vem tudo Do cérebro Vem tudo Fabricado Na cabeça Da pessoa É por isso Que a gente Diz que O algo Mais importante Do ser humano É o coração Porque é mais Ligado ao sentimento Então Tudo vem Da intuição Do sentimento E nada Vem É claro Dos órgãos Que nós Temos Mesmo Que seja A cabeça A cabeça Capta Se é uma Cabeça Boa Capta O bem Se é uma Cabeça Rua Capta O diabo Portanto Essa questão É importante Colocar Assim No ensino Que existem Anjos E diabos Como sempre Pensaram Como sempre Colocaram No passado E nessas fotos Então Os pensamentos Podem vir De cima Ou de baixo Quer dizer Ou eles Vem de cima Ou vem de baixo E o ser humano Não se apercebe disso Então Acha que tudo Que está na própria Cabeça É só na própria Cabeça Está tudo Sob controle Tudo tem uma lógica Vontade própria Minha vida Mas Não é bem assim A gente vê diariamente As pessoas fazendo coisas Que elas nem sabem Por que fizeram Por que aconteceu aquilo Uma coisa que Parece que não tem controle Da própria vida Que não é só de cima Que vem as ideias E vem também Como o doutor Capta falou Do baixo Dos diabos Que estão convivendo Conosco Interessante isso Que o doutor Cap falou Sobre o coração Porque já existem Estudos Que mostram Que o coração Percebe as coisas Mais rapidamente Que o cérebro Então a onda Que o coração Capta É uma onda Essencial Que chega Às vezes Está até fora Do tempo E do espaço Então é através Do coração Que a pessoa Se manifesta O cérebro Ele simplesmente É um receptáculo Da energia Que vem do coração Se por exemplo A pessoa É boa Ela vai captar Energia integralmente Na sua forma Natural E ela transmite Isso para o cérebro Então a pessoa Vai ter bons pensamentos Mas se o coração dela Tiver um coração Duro Ruim O cérebro Vai funcionar De acordo Isso é que é A psicopatia Então as pessoas Falam assim Nossa Mas como esse indivíduo É inteligente Ele pode ser um psicopata Que não tenha contato Com o sentimento De amor Isso é um sinal De doença Porque o coração Está doente Essa questão É fundamental Para a civilização Retomar O que é civilização Mesmo Para retomar A sua realidade Porque isso Que está aí Hoje Não tem nada De civilização Gente Essa briga Essas guerras Isso é coisa Ante Civilização Quer falar? Doutor Kep Eu acho muito bonito Nesse trabalho Da energética Que nós Conscientizamos Que essa energia Que Tesla Chamou De energia escalar Que o Senhor Que o Senhor Denominou melhor Como energia Essencial Que todos nós Seres humanos Captamos Que tudo o que existe De alguma forma Capta Que os motores Kep Motor Captam É muito bonito Conscientizar Que essa energia Vem do Criador Vem de Deus É muito bonito Na energética Poder estudar Uma física Teológica Uma física Uma realidade Explicada A partir de Deus Nós éramos Assim No passado Né? Ancestralidade Nós éramos Mais ou menos Como os anjos E colocaram Que a gente Veio Que a gente Era macaco E depois Como? Então Deus teria Que Tirar O esqueleto De macaco A estrutura De macaco E mudar Era trabalho Demais Para Deus Era muito mais fácil Criar o ser humano Diferente E o macaco No reino animal Então Existem Na ciência Vários enganos E um engano Fatídico Para a ciência É justamente Achar Que O que é bom Vem do mal Não vem do mal O mal É Vamos dizer Na estrutura Assim Filosófica O mal É a ausência Do bem O mal Não é Um bem Não existe Por si O mal É simplesmente Ausência E destruição Do bem Então A questão Vamos dizer Da origem Do ser humano É sempre A questão Da origem Do bem Na criação Porque quando Nasce uma pessoa Essa pessoa Vocês notem Tem a tendência Como criança De ser muito boa E em contato Com a civilização Vai Assim Adquirindo As Os Vamos dizer Os males Da civilização E vai Se tornando Um indivíduo Mal Vai se tornando Um bandido De maneira Que o bandido Não nasce Feito bandido Ninguém Nasce bandido Mas Os bandidos É Mais ou menos Como fala Adquirido Assim Pelo convívio Na civilização Bandida Que existe Estamos No fim Estamos Sim Doutor Kep Vamos nos Despedir Aqui Aqueles que Tiverem Mais interesse Para saber Desta ciência Criada Desenvolvida Pelo Doutor Norberto Kep E que É Ensinada Pelos Professores Na faculdades Trilógicas Então Vejam Embaixo Nosso link Para maiores Informações Até a próxima Entre no mundo Da consciência Proton Editora Mais de 44 anos Publicando os livros De Norberto Kep Psicanalista E cientista Brasileiro O mais original Escritor Contemporâneo Do mundo Segundo o Centro De Pesquisa Científica Nacional Da França A cura Para as doenças Psíquicas Orgânicas E sociais As descobertas Da nova física E a tecnologia Inovadora Premiada Internacionalmente A verdadeira Espiritualidade A desinversão Do ser humano E da sociedade Livros de ciência Filosofia E a espiritualidade Em nove idiomas Proton Editora Abrindo as portas Para um novo mundo As faculdades trilógicas Quepe Pacheco E Nossa Senhora De todos os povos Levam o nome Trilógicas Porque nós Trabalhamos com o trino Teologia Filosofia E ciência Consentimento Pensamento E ação E essa nova escola De pensamento Foi criada Pelo psicanalista Norberto Quepe E é muito inovadora Porque nós estudamos Em todos os nossos cursos A ciência mais importante Para a humanidade No momento A psico e a sociopatologia No que a doença individual E a doença social Estão impedindo Que o ser humano Realize A felicidade A sanidade O progresso Na nossa humanidade No nosso planeta Então seja você também Um aluno Que vai ser Um agente De transformação Psicossocial Na nossa terra Bem-vindo ao curso Oi, eu só queria dizer Bem-vindos às faculdades trilógicas Bem-vindo à faculdade trilógica Eu espero que você se inspire Com nossos cursos Que utilizam O método psicolinguístico Terapêutico De Norberto Quepe O estudo Da mais nova ciência Da energética Aplicada A tecnologia De motores Ressonantes Quepe Motor Mundialmente Premiada O trabalho Com o interior psíquico Do ser humano Estimulando A farmácia interior A ciência Transdisciplinar De Quepe No tratamento Das patologias Psíquicas Individuais E sociais Os benefícios Das artes Para o desenvolvimento Pessoal E profissional A verdadeira espiritualidade À luz Da trilogia analítica Unindo filosofia Teologia E ciência Soluções Para a crise energética E a preservação Da terra O estudo Aprofundado Da patologia Da sociedade Da economia E das leis E das leis O que é a Milênio Doutora Cláudia Benhart Pacheco Diretora das faculdades Trilógicas Fala sobre a escola De línguas Milênio Sabe que a escola De vocês A escola De línguas Que aplica o método Psicolinguístico Trilógico De Quepe Vocês estudam Tudo Tudo dessa ciência Vocês usam Em todas as aulas Isso é uma Universidade livre Tem um aluno Que acabou de falar Eu vim aqui Estudar Inglês E eu estou Numa universidade Para a vida Eu estou aprendendo Viver Eu estou aprendendo O que é a vida Então Eu acho isso O que vocês já fizeram Com Dezenas De milhares De alunos Que vocês atenderam E ensinaram A grande mudança Que já está se operando No interior das pessoas Vocês estão preparando O mundo Para esta era Dourada Esperada A era de paz Tão esperada Vocês estão preparando Uma porção de gente Para isso já Milênio Centro de línguas Das faculdades trilógicas Aprenda sobre a vida Em oito idiomas Aulas online E presenciais Com professores Internacionais Matrículas abertas O ano todo Tão ser Com Alunos Outro